Trifiner tem grandes problemas com a família dele Por causa do Jerusalem lhe dá pau Trifiner contou a irmã dele Pra ter essa voz que tem Que cantou com ele num momento confuso Essa música só veio assim Por causa dele levar a irmã dele Ele entregou a irmã dele E a mãe dele uma vez já foi no Falangola E explicou isso, vem ver do céu, pode investigar Quando Deus um dia manda em minha porta Vou dizer que um gajo entregou a mãe É sempre assim Vou dizer que um gajo entregou a irmã Vou dizer que um gajo entregou a mãe Qualquer maluco viraliza a Tik Tok essa maldade Mas toda mentira tem um pouco de verdade Em 2018 foi a mesma confusão Falaram que o Jerusalem pai é o braço de irmão Quando você precisa ninguém quer te ajudar E quando a fama chega todos querem criticar Mas é assim que vocês costumam brilhar Quem cria intensas polêmicas tome desconfiado Quando Deus um dia manda em minha porta Vou dizer que um gajo entregou a mãe Vou dizer que um gajo entregou a irmã Vou dizer que entregou o braço do amigo Quando Deus um dia manda em minha porta Vou dizer que um gajo entregou a mãe Vou dizer que um gajo entregou a irmã Vou dizer que entregou o braço do amigo Por causa da história que houve com o que todo mundo sabe Com o Coutinho As mães velhas levaram o mundo Espera aí, espera aí, espera aí Os seus pais, os seus familiares ficaram receosos Quando descobriram que vais passar a trabalhar com o Jericho Somos africano, isso é desentendendo Por causa de pouco, putos estão a se vendendo Muito cuidado com tudo que ganha na nete Sendo os sucessos, não mataram a minha gente Quando Deus um dia manda em minha porta Vou dizer que um gajo entregou a mãe Vou dizer que um gajo entregou a irmã Vou dizer que entregou o braço do amigo Quando Deus um dia manda em minha porta Vou dizer que um gajo entregou a mãe Em momento algum nós falámos disso, nunca falámos, não conhecemos a mãe do Trifine, é mentira isso, a mãe do Trifine não veio a falando-la, nós não passamos matéria nenhuma sobre o Trifine, que diz que ele andou em casas escuras.